Você está alto e me resiste. Alto. Alto da boleta lá. Está mais fruta. Alegre de mim. E o Luiz Andanás e Maria Célia Monteiro do Povo. Alegre de mim. Reze por nós. Fã de notícias. Eu quero ouvir Tua voz. Não quero ouvir. Mas vem do céu. Pra se encontrar a gente. Nem quis se perder. Andar pelo lugar. Provar tudo, conhecer. Partir pra depois voltar. Mas sinto melhor. Me faz com ver Deus. Mais louco de mim fazer. Mas sinto melhor. Me faz com ver Deus. Mais louco de mim fazer. Mais louco de mim. Pois o que tem de mim. Reze por nós Mande notícias Eu quero ouvir tua voz Não quero ir Mas tem que ser Pra se encontrar A gente tem que se perder Andar pelo outro lado Trontar tudo, conhecer Partir pra depois voltar Faz sido melhor Me faz com meu Deus Faz dono de mim prazer Faz sido melhor Me faz com meu Deus Faz dono de mim prazer Pois é, pronto Pode fechar Pode fechar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau